Galera, gostando desse vídeo aí, essa é a minha XTZ 250X 2008, aí eu fiz uma pintura nova nela, eu vou colocar aí junto, eu vou tentar colocar uns slides aí com o que foi feito na moto, do jeito que ela foi feito o processo passo a passo, então assim, foi pintada em preto black carbon, que de dia parece grafite, e esse laranja aqui, o laranja flammy, que é o do Onix, esse preto aqui é o do Sonic da GM, e o do Onix da GM também, o processo foi o seguinte, ela já tinha sido pintada, então já tinha sido dado aderente de plástico, primer e tinta, então só foi lixado, e aí foi passado um fundo, eu dei um fundo dourado primeiro, depois um fundo, esse fundo laranja, né, aí foi feito toda a parte de grafismo, né, o filetamento aqui, ó, foi toda essa parte gráfica, né, na rabeta aqui também, né, e aí foi dado o preto por cima, né, ó, pontinha do para-lama aqui também, aí foi dado esse preto por cima, foi invernizado, né, não foi polido ainda, né, a moto não tá polida, ela só tá, hoje é sábado, ela foi montada no sábado passado, é, não, na segunda-feira passada agora, aí aqui foi polido, né, foi lixado, a capa de escapamento aqui foi lixada, e depois foi passada uma lixa 1200, e foi feito só a borda em preto aqui, né, preto fosco aqui, ó, e aqui na frente também, né, foi polido e só foi mantido as bordas aqui em preto aqui, né, tá aí, ó, a pintura, foi, foi feito em três dias, essa pintura, né, por causa dos gráficos aqui, dá um pouquinho de trabalho, então eu só consigo levar ela, levar ela pro sol ali, só fica mais difícil de filmar também, né, aí o tanque foi pintado em preto fosco, né, então esse preto, ele é, ele é metálico, né, assim, é, foi gasto o seguinte, é, eu não apliquei primer, porque já tinha sido aplicado nas camadas anteriores, né, então eu gastei R$27,00 na lata desse preto, né, uma lata de um quarto, esse laranja, ele custa R$90,00 a lata, então eu comprei por peso, né, então eu comprei 500ml, que deu R$52,00, né, aí foi, o verniz também foi R$30,00, né, algumas lixas, a fita, essa fita de filetamento aqui, eu tenho pra vender lá no Mercado Livre, de 6mm, né, custa R$10,00, e, e o tempo, né, o tempo aí que eu falei, foi gasto 3 dias, preparação, né, lixamento, preparado, fundo, no outro dia foi feito o filetamento, e aí, feito o filetamento todinho pronto, aí foi dado, né, foi, foi dada a camada de preto, e aí logo que você pinta, você já tira toda a parte de empapelamento que foi feito aqui, né, pra ficar laranja, e aí espera no outro dia, né, aí você já pode, quer dizer, já pode jogar o verniz, e aí espera no outro dia, pra poder montar, né, ficou diferente, esse grafismo aqui, se vocês repararem, né, não foi qualquer grafismo, assim, né, foi mais ou menos baseado naquelas faixas da própria Yamaha, né, principalmente dos modelos antigos, né, que vinha da RD350, que vinha as faixas assim, que vinha da carenagem até a rabeta, né, eu vou tentar colocar, a sequência de foto que eu fiz, né, com o, a sequência do passo a passo, né, vou tentar juntar com esse vídeo aqui, pra postar aí, pro pessoal ver aí, ó, beleza galera? É isso aí, pode dar opinião aí, e ainda falando, ainda sobre o, é, querendo dar uma, uma, um esclarecimento aí, sobre a continuação do triciclo, entendeu? Eu mudei pra essa casa aqui em janeiro agora, e ainda não tive tempo, e espaço, pra poder trazer o meu triciclo, que tá na outra casa lá, então por isso que eu tô parado com esse projeto, né, e como aqui eu tenho a garagem pra três carros, eu tô fazendo o serviço de funilaria e pintura, e aí acaba não sobrando espaço, porque não para de entrar carro, né, e aí não sobra espaço pra trazer meu triciclo, mas em breve vou dar continuidade aí no, na sequência lá do projeto triciclo lá, beleza? e é isso aí, a motinho ficou assim, ficou bacaninha, foi pintado só a parte de, de carinagem só, né, não foi feito roda, nada, porque eu não tive tempo, eu tive só três dias pra fazer isso, né, é isso aí, galera, obrigado aí pelo pessoal que tem inscrito no canal aí, e pode dar opinião aí se gostou, se não gostou, e por quê, né, se a gente responde aí na boa vontade, e pedir desculpa pra algumas pessoas também que tem pedido, a respeito do manual AP, né, daquela sequência AP que eu tive que parar, porque eu vendi o, na verdade eu passei o carro com o meu filho, e ele mandou fazer o motor preparado, né, então, o que acontece é o seguinte, tem muito, muitos comentários que o, que o YouTube, é, bloqueou, né, entrou como spam, e aí ele separou lá, e eu acabei não vendo esses comentários que estavam, que estavam separados, e quando eu fui ver, já tinha passado muito tempo, né, aí acabei mandando o manual pra alguns que pediram lá, e acabei não respondendo outros lá, porque já, já fazia muito tempo já, né, tá, então, desculpa aí galera, beleza, é isso aí, gostou, dá um joinha, tá, valeu, E aí Tchau 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 Tchau